Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. A preservação de Deus, que exige que você ame a Deus de todo o teu coração, que você viva em santidade e que você seja fiel, verdadeiro com Deus. Cheio de Espírito, cheio da graça, cheio da força e todo a sofrimento. Desce, desce o nosso. Deus só te abençoe. Nosso Deus, o rival não há, poderoso em paz está.